Olá Gustavo Alvares, boa noite a você e boa noite a todos. Amanhã, de forma oficial, será aberto o 12º Encontro dos Escaladores do Nordeste na cidade de Algodão de Jandair. Eu estou aqui com o organizador do evento, o Pablo, vai trazer mais informações. Então amanhã vocês esperam aí grande quantidade de pessoas para curtir esse encontro, não é? Boa noite. Boa noite, com certeza. Está vindo aproximadamente 150 escaladores, certo? E toda parte do Brasil, não só do Nordeste, está vindo para prestigiar o nosso evento. É um evento que acontece todo ano, certo? E o pessoal já está no calendário dos escaladores. O que é que tem de novidade que o pessoal pode prestigiar lá? Certo. O nosso ponte de escalada esse ano, Algodão de Jandaira, é um ponte novo. Então tudo lá, as escaladas lá, é toda nova. Então o pessoal está vindo. O grande atrativo é isso, é mostrar um novo ponte de escalada para o pessoal. E como é que funciona basicamente esse esporte? O que é aí a escalada? A escalada é um esporte fantástico, certo? Ele compete em subir montanhas, escalar montanhas, escalar paredes, certo? Tem várias modalidades, desde paredes mais baixas, paredes mais técnicas, grandes paredes, certo? É um esporte fantástico. E com relação à questão de equipamentos? Certo. Equipamento é bem necessário, né? Tem cadeirinha, tem capacete, freio, corda, certo? Tudo material de segurança, de uso pessoal. Agora, Pablo, quem quiser participar desse encontro, o que fazer? Você me dizia que pelo menos as inscrições pela internet já se encerraram, mas o pessoal quiser ainda dá tempo, né? Dá tempo. Lá na hora vai estar sendo feito o credenciamento do pessoal que quiser fazer, que quiser participar, assistir as palestras e conhecer um pouco mais do esporte. Paga alguma taxa? A taxa é de R$ 50,00, certo? Mas na hora lá está fazendo. Ô, Pablo, agora com relação às palestras, vocês vão trazer pessoas gabaritadas aí, né? Com certeza. Esse ano é uma grande novidade para o evento desse ano, certo? São palestrantes que nós estamos trazendo de nome nacional e até internacional, certo? Palestrantes de São Paulo e Rio de Janeiro estão vindo aí para fazer essa força e mostrar um pouco da experiência das escaladas por aí. Então, faça um convite aí para os amantes aí da escalada. Com certeza. Então, quem estiver assistindo aí, se quiser participar, dá um pulinho lá em Algodão de Andaira, vai estar todo mundo lá de braço aberto para receber essa galera. Tá ok. Eu agradeço ao Pablo pela entrevista. Tá aí, Rovares. O pessoal aí é começando a partir de amanhã. Muita escalada. Até o próximo domingo.